Ah, pobres cristãos! Coitadinhos, coitadinhos, medrosos, não confiam em Deus, cadê o seu Deus? Vive reclamando, dizendo, coitado de mim, ninguém me ama, ninguém me quer. Ah, tô comendo, como vai ser amanhã? Isso mesmo, continue assim. Não, não? Sim, morr, morando. E agora, Sniff, e agora? Ninguém liga pra mim. É assim que eu quero os cristãos. Ah, é, reclamando, toda hora, todo momento, adorando a mim. E agora? Acabou. Como? Acabou? Sim, eu não vou mais para a igreja. Não quero mais ver ninguém. E o que mais? Não vou mais orar, não vou mais ler, não vou mais nada, nada. Isso. Não é assim? Queremos os cristãos fracos. Falando mal um dos outros, certo? O que é isso? Estão fofocando? Falando mal um dos outros? Estão criticando? E o que é isso? Ah, 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 ah ah, ah. Tchau.